É uma mudança importante na ordem da geopolítica mundial. Faz mais ou menos um mês, a Rússia anunciou que encontrou na Antártida a maior reserva de petróleo do mundo. Essa reserva de petróleo é três vezes maior do que as reservas da Arábia Saudita, que é hoje o país com mais petróleo no mundo. São 551 bilhões de barris. Eu tô falando aqui do petróleo que o Brasil tem ali na região equatorial. Esse petróleo está avaliado aí entre 12 a 25 trilhões de reais. Esse da Rússia, um quatrilhão são mil trilhões. Um trilhão são mil bilhões. Quer dizer, é muita, muita, muita grana. Mas muita grana mesmo que os russos dizem que acharam aí na Antártida e que vão começar a explorar. Os Estados Unidos estão irritadíssimos com isso. Eles estão tentando invocar aí alguns acordos que dizem que não se pode explorar na Antártida, mas os russos vão fazer assim, ó. Não vi, não ouvi e não comento. Por quê? Porque quando os Estados Unidos querem cometer crimes internacionais, como, por exemplo, fornecer mais de 50 bilhões de dólares em armas pra Israel cometer um genocídio na Palestina, eles fazem, a comunidade internacional fala que não pode, eles simplesmente ignoram. Quando os Estados Unidos querem cometer crimes como um embargo a Cuba, eles fazem, a comunidade internacional fala que não, 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 e eles simplesmente ignoram. Então, o que tá acontecendo aí nos últimos meses é que China e Rússia estão trabalhando pra desmascarar os Estados Unidos e um conceito que foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial e que sempre foi utilizado pelos Estados Unidos pra dar golpes de Estado no mundo inteiro, que é o conceito de que o mundo tem que ser baseado em leis e em tratados internacionais. Olha, que coisa bonita, o mundo... Só que tem um país que nunca respeitou nenhuma dessas leis e nenhum desses tratados, os Estados Unidos da América. Então, as leis e os tratados só servem pra eles terem ali uma desculpa pra dar golpe de Estado nos países que eles querem dar golpe. Fizeram isso no Brasil, nos anos 60, fizeram isso na Argentina, no Uruguai, na Guatemala, em Honduras, no Chile, no Paraguai, na Bolívia, no Equador. Não tem... Praticamente não tem país do terceiro mundo, de terceiro mundo, em que eles não tenham dado o golpe de Estado ou pelo menos tentado. Não tem. É, e não tem como falar, ah, mas eles pararam. Pô, faz aí menos de 10 anos, teve um golpe no Brasil com as digitais dos Estados Unidos, teve um golpe na Bolívia em 2019, teve golpe em Honduras, teve golpe no Paraguai em 2008, teve tentativa de golpe na Venezuela em 2002, quer dizer, nos últimos anos aí foram vários, só aqui na nossa região. Pois bem, eis que, logo depois aí desse anúncio da Rússia, o Vladimir Putin pediu um encontro com nada menos que Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é a presidenta do Banco dos BRICS. E, logo no encontro aí com o Putin, vou te mostrar aqui um trecho dele falando, ele fez inúmeros elogios a Dilma. O Putin, assim, a Dilma é a pessoa, como eu venho falando daqui a mais de um ano, hoje o Putin confirmou, ela é uma das líderes do processo de desdolarização do mundo. A derrocada do Império Americano está acontecendo, em grande parte, graças a Dilma Rousseff. Então diz aí o Putin, que o Banco dos BRICS, depois que a Dilma assumiu, passou aí a fazer inúmeros projetos, a dar lucro e tudo mais. Ou seja, a Dilma começou a expandir aí o Banco dos BRICS na Rússia. Pois bem, o Putin também ficou aí um tempão aí com a Dilma no encontro. Eles definiram novas aí prioridades para os BRICS, para o Banco dos BRICS, que é um banco de desenvolvimento, que está sendo usado para fazer uma contrapartida a bancos que são financiados pelos Estados Unidos, que são o Banco Mundial e o FMI. Quando um país precisa de dinheiro, e normalmente esses países precisam de dinheiro porque os Estados Unidos colocaram algum governo corrupto lá. Como no Brasil tinha os do PSDB, sempre ligados ao mercado norte-americano. Pois bem, em outros países do mundo, a mesma coisa. Aí esses países recorriam ao FMI. E o FMI falava, olha, a gente te empresta dinheiro, mas em troca você vai precisar aprovar uma reforma da Previdência aí, ó. Vai precisar ferrar o trabalhador, uma reforma trabalhista. Vai precisar de medidas de austeridade, tirar dinheiro da população. Isso aconteceu no Brasil nos anos 90, levou o Brasil a um recorde de miséria no governo Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, o Banco dos BRICS vai ser o contrário. Quando um país... É já o contrário. Quando um país precisa de dinheiro, eles falam, pô, tá aqui, ó. Em troca, você vai ter que se desenvolver. Eu quero ver o seu país gerando emprego, gerando indústria. Eu quero ver dinheiro circulando no seu país. Vocês fazem isso? Aí os países falam, pô, melhor que isso, só dois disso. E o BRICS ainda fala, então toma dois disso. Vamos fazer mais parceria. É isso que a Dilma tá fazendo, tá? Esse é o modelo de negócios da Dilma. Ela implantou um modelo, assim, na economia brasileira entre 2010 e 2014 e tirou o Brasil do mapa da fome e fez o Brasil chegar à menor taxa de desemprego do mundo, que era um modelo de usar o BNDES pra financiar o desenvolvimento do Brasil. Esse modelo deu tão certo, os Estados Unidos odiaram isso, né? Imagina o Brasil superdesenvolvido, que os BRICS escolheram a Dilma como presidência do banco. Falaram, ó, faz esse mesmo modelo aqui internacionalmente que vai dar bom pra todo mundo. Pois bem, eis que os Estados Unidos tão vendo o que tá acontecendo e aí a queda das máscaras dos americanos aconteceu no Tribunal Penal Internacional. Por quê? Porque é financiado pelo governo Biden, o Netanyahu, que é o ditador de Israel, é engraçado, a imprensa não chama de ditador, né? Ele tá no poder há 15 anos, mas ele não é ditador. Nesses 15 anos ele só saiu do poder por um ano. Nossa, é engraçado. O Maduro ganhando eleição, eleição após eleição, ele é ditador. O Netanyahu prendendo opositor, fazendo atentado, não sei o quê. Não é. Essa é a imprensa. Tá, o ditador Netanyahu tá cometendo um genocídio na Palestina. Nesse, ontem eu falei aqui, olha, o Brasil foi o país, o 17º país no mundo, entre mais de 190, que mais cresceu no primeiro trimestre desse ano. excelente. O país que mais cresceu no mundo foi Israel. Você tá pensando, caramba, mas Israel não tá em guerra? Tá lá cometendo um genocídio? Como é que cresceu tanto? Porque Israel é um país pequenininho, e qualquer bilhão aí de dólar que se investe em Israel, cresce pra caramba o país. E aí o que acontece? O Joe Biden investiu aí, 50 bilhões de dólares em guerra em Israel. Então, obviamente, o produto interno bruto do país decola. Então cresce em porcentagem, não cresce em valores brutos, mas cresce em porcentagem. E então Israel cresceu muito, tá lucrando muito o Netanyahu graças ao Joe Biden. Então, toda vez que você vê ali, nossa, Israel está queimando bebês vivos, lembre-se, quem tá dando dinheiro é o Joe Biden. E aí o que acontece? Vários países, inclusive o México, o México elegeu agora, isso é parte aí da derrocada dos americanos, elegeu novamente um governo de esquerda, que tem, já tinha, continua tendo ampla maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Ampla maioria é o suficiente pra mudar Constituição, pra aprovar PECs no México. Lembremos que no México eleições para deputados não acontecem junto com eleições pra presidente. É no meio do mandato. O mandato tem seis anos, então só daqui a três anos será eleição pra deputados. Só que na eleição de três anos atrás, o partido atual, que se chama Morena, que é o partido do atual presidente, ampliou a sua vantagem. Isso é importante por quê? Porque a atual presidenta, além de ser de esquerda e ter uma maioria absoluta, ela é judia. E ela é contra o genocídio lá na Palestina. Ela é judia, mas não é sionista. E o México é um dos signatários aí de um documento que foi primeiramente enviado pela África do Sul, que tem um pedido de prisão pro Netanyahu. E a corte internacional falou, sim, tem que prender mesmo o Netanyahu. E aí o que acontece? Os Estados Unidos, quando o Tribunal Penal Internacional mandava prender alguém que eles não gostam, eles falaram, não, tem que prender, não sei o quê, então vamos invadir esse país, vamos fazer isso, aquilo, tal, 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 tal. Geralmente países que tem muito petróleo eles querem roubar, tá? Sempre assim. Só que quando alguém que é aliado deles, porque o Netanyahu é um grande aliado do Joe Biden aí em matar palestinos. E aí o que acontece? Aí eles falam, não. Os Estados Unidos aprovaram aí no Congresso Nacional, aprovaram já na Câmara, e vai passar agora no Senado nos próximos dias, pra sanções, pra mover sanções contra o Tribunal Penal Internacional. Aí você fala, peraí, vocês matam quem vocês querem, promovam um genocídio assim, jamais visto antes, só foi visto isso uma vez aí na história, que foi no Holocausto. Só que pelo tamanho da população que tá sendo assassinada agora, e pela velocidade, tá mais rápido do que o Hitler fez. O que tá fazendo o Netanyahu tá mais rápido do que o Hitler, tá bom? Então, pela proporção aí, obviamente aquilo tinha um tamanho muito maior. Mas pela proporção, naquela área ali, o inferno que tá hoje em Gaza é pior do que estava na Polônia em 1939. Esse é o nível do que estão as coisas. Quem vive hoje em Gaza tem uma chance de morrer, assim, mas é muito, muito, muito maior do que uma pessoa que estivesse na Polônia em 1939. Pra você ter ideia ali, quando começou a Segunda Guerra. A chance de morrer é maior hoje. E aí, o que acontece? Vocês fazem o que querem. E aí, quando o aliado de vocês vai ter um mandado de prisão contra ele, vocês, vocês vão impor sanções ao tribunal. Peraí, mas por muito menos, por infinitamente menos, tirar a Rússia da Copa do Mundo, tirar a Rússia de todas as competições internacionais, das Olimpíadas, fizeram boicote a tudo que é russo, até o circo de Bolshoi, que não tem nada a ver com isso, sofreu boicote, tudo mais, e Israel continua livre, leve e solto. E vocês apoiando, não tá bom. Então, você falou, bom, já que não tem mais regra internacional, a gente, cada um faz o que quer. E esse, cada um faz o que quer, é o que acaba com o Império Americano. Por quê? Porque eles não vão ter mais desculpa pra dar golpe de Estado, porque antigamente eles davam um golpe em algum país, como fizeram na Bolívia em 2019. Aí, eles iam lá, tal, eles davam dinheiro pra isso, às vezes eles invadiam o país, como fizeram em vários países aí, pra tirar o governo que eles não queriam, e falavam, não, mas ninguém pode se intrometer aqui porque nós estamos fazendo valer o direito internacional. Agora não, agora não vai mais ter direito internacional. Então, cada um faz o que quer. Se cada um faz o que quer, quando eles fizerem o que querem, cada um vai ter como impedir. Vai ter outro país que vai falar, não, eu vou me meter aqui sim, você tá fazendo errado. Ah, não, mas o direito, não tem direito internacional, vocês também não respeitam. Então, a máscara dos Estados Unidos tá caindo aí perante os tribunais, e eles, com o ato de impor sanções ao Tribunal Penal Internacional, é o fim da derrocada. A Rússia, explorando o petróleo pra caramba que vai ter, vai fazer com que a Rússia se torne aí o país mais rico do mundo em poucos anos. Em poucos anos, a Rússia será o país mais rico do mundo. Hoje, o país mais envolvido do mundo é a China. E o que que acontece? O porta-voz do governo chinês disse ontem o seguinte, que tem um país do mundo que está, que está aí atrasando o desenvolvimento de centenas de outros países e que está causando caos nas últimas décadas. Esse país é, e aí ele falou nominalmente, Estados Unidos da América. Eu peço aí a sua inscrição aqui no canal, seguiremos aqui na luta.